Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco, Ele está dentro de nós. Provação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor, como a Deus. Glória a Vá, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vida-me, um dos vós que estáis cansados, e fatigado no seu peso dos nossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei-me aqui, porque somamos o meu e o meu coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é bem. Palavra da salvação. Glória a Vá, Senhor. Vem que a mim, se estáis afeto, vem de a mim, E eu vos adivinarei Vem-te a mim, vem-te a mim Vem-te a mim, se estáis afeto Vem-te a mim E eu vos adivinarei Vem-te a mim, vem-te a mim Amadas irmãs, amados irmãos da fé Reunidos aqui na catedral Conosco também reunidos em exame Pelo palco do Jaime E a transmissão do nosso sangue Acabamos de ouvir estas palavras Que são um grande convite A se aproximar de Jesus Com as nossas fatigas Com os nossos cansaços Com as nossas preocupações Jesus pede E possamos ir a ele Com os nossos sofrimentos Todos aqueles que estão abatidos Cansados, fatigados Com os seus pesados faros E sabemos que acolhemos A cada quinta-feira a esta catedral Para celebrar a bênção Para celebrar a novela E trazemos quantas vezes Faros tão pesados As nossas preocupações As nossas responsabilidades Quantas vezes até mesmo Um excesso de trabalho Para outros A falta do trabalho Faro da enfermidade Na nossa vida Daqueles a que amamos Cuidamos E nos preocupamos As dores Angústias Ansiedades Faro-nos Dos nossos dedos Faro-nos De calma As situações São com estas rejadas todas E Jesus Convida A dele Se aproximar A estar perto dele A olhar Para o fardo Que ele também Tomou 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 Para nos dar Vivo Para nos libertar Do mal A olhar Para a cruz Contemplar Sempre A cruz de Cristo Há de ser sempre Santo de Anelio Para adiviar O peso Também De nossa cruz E dos nossos Fábios Mas também A firme Serpresa De que ele Não é indiferente As nossas Realidades De que ele Está conosco São Paulo Na carta dos filipentes Capítulo 4 Versículo 3 Vai dizer Tudo posso Aquele Que me fortalece É Cristo Que nos fortalece E por isso Eu te convido Vim também Perdoe-me Todos os faros Se tornam Deis Longe dele Porém Qualquer coisa Se torna Um faro Pesado Está Com Jesus Vir com essa Confiança Mas aqui Está também Seu faro Seu jogo Seus instandedos O mais Sobrevoso É o jogo Dizia Jesus Estamos aqui No contexto Em que Os fariseus Colocavam As costas As pessoas Pesadas Dos faros Era a forma De vivenciar A religiosidade Uma religiosidade Opressiva Triconista Legalista Que não levava A uma prática Do bem E da justiça Jesus disse Eu não sei Como o faro Os pedaços Que nem Ninguém De vocês Conseguem Carregado Por isso Vim de a mim Este jogo Em que O instrumento Que no objeto É colocado Por exemplo Sobre O pescoço Dos animais Para puxar A carne Para puxarem Juntas Da carne E Jesus Diz Fique ali Porque na certeza Você não vai estar Só Nessa sua responsabilidade Eu estou contigo Para adiviar O teu peso Para caminhar O meu dia E como nós ouvimos Na leitura primeira Ele vai nos conduzir Por caminhos Tranquilos Seguros Ele está ali O seu jogo São os seus instamentos E sabemos Que todos os instamentos Ele vai colocar No andamento Do amor O amor a Deus O amor ao próximo E aqui está O compromisso Com o bem Jesus é que ele Nos liberta Das escrituras de morte De invernidades opressoras Violentes E nos chama Ao compromisso E ao bem Com o amor E com a paz Nos ajuda A carregar Os nossos fatos E assim Então Acolhamos Esta parada É a este fato Pesado Que hoje Trouxemos Ele convida A depositar Ele Com ele Ele que é Manso E humilde De coração Mas o Poder Jesus É a gente Se transformando E a que essa Decidada De transformar O nosso coração Verenciar Isto também Com ansiedade E humildade E humildade Ao mesmo tempo Como ele A não pensarmos Só em nós A termos sensibilidade Em que pensarmos Também O próximo E aqui A ajudar o outro A carregar também Os seus fatos Não sermos Nós Não sermos nós Um fato Pesado Para este O outro Mas ajudar-nos Este outro A carregar Os seus fatos Levemos Então a Jesus Aquele que são Os nossos fatos As nossas preocupações Levemos As pessoas A Jesus Também E aqui Estar Levado Talvez muitos Estão aqui Por um convite De alguém Eu vou lá Eu peço Eu vou no meio De escutar Palavra Vamos Sim Está correto Levar as pessoas A Jesus Ele que não quer O sofrimento De seus filhos Ele que quer sim Convida-nos A conversão Mas que a nossa vida É o nosso meio Levemos as pessoas Também A Jesus Então queridos Irmãos e irmãs Fazendo um olhar Para a nossa vida Talvez hoje Venhamos a nos Cuidados Preocupados Acolhem esta palavra De Jesus Santo De Amém Ao mesmo tempo Porque somos Seus discípulos Lembremos Esta missão De ajudar-nos Lá E também A levar Seus fatos Acolhemos esta palavra Vinde a mim 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 Se estáis afetos Vinde a mim E eu Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para que sempre esteja louvado Vinde a closing Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Obrigado.